Bom, gente, mais uma vez a minha vibe é destruição de sardinhas. Ó, eu corto ela no meio, eu desrabei a sardinha. Os espinhos são... esse daqui tá um pouco melhor que a outra que eu comprei, né? Tipo filé de sardinha. Ela tá com os espinhos fininhos, mas mesmo esses espinhos fininhos me incomodam. Se eu tivesse aquela pinça, eu juro pra vocês que eu tirava um por um. Ó, vou mostrar uma que eu não coisei ainda, ó. Aqueles espinhos fininhos, tá ligado? Eu, como tenho problema na garganta, o IPR também tem um problema de deglutição, né? Então, esse daqui é veneno pra nós. Faço o máximo pra limpar tudo. Eu acho que... eu já falei uma vez e falo de novo. Pra mim, filé de peixe não tem que ter espinho nenhum. Tem que ser como um bife, já pensou? Você pede um bife bem com osso? Não tem condição, né? Bom, gente, agora eu vou deixar as sardinhas se relacionando com o tempero. Sim, se relacionando por umas duas horinhas até a hora da galera almoçar. Bom, gente, eu temperei, né? Esse filézinho de frango. E depois eu vou cozinhar, desfiar e fazer umas coxinhas, assim. E dessa vez, eu vou colocar duas batetinhas que tinha em casa. Uma safe, tipo um purêzinho. Vou colocar na massa também pra ver se fica bom. Dica que eu vi no canal da Lana e Eliseu. Natureza sobre rodas. E, paralelo a isso, Também temperei Uns músculos em cubinhos, sim! Para Pierre comer. Ontem foi peixe, Hoje músculo em cubinhos E a coxinha para o lanche da noite. Coxinha ou bolinho de frango? Ainda não me decidi. Mas é isso aí. Ainda não é eu saindo do banheiro. Fez alguma coisa no banheiro? Tudo certo? Eu acho que ela cagou. Tá com caixa e cagou. Não, não. Então é isso aí. Ela foi depilar o subaco. Que estilo! Vamos lá, né? Hoje tá um barulho imenso aqui no quintal. Dois vizinhos ligaram o som ao mesmo tempo E a gente tá lá no meio, né? Vocês sabem que nós, youtubers, Não podemos postar vídeo com música. Sim, senão não dá pra monetizar, né? Senão o canal não prospere com a visualização de vocês. Então é isso aí. Tamo junto. Essa é a rotina de domingo. Mas eu vou passar um pouquinho da rotina de sábado junto nesse vídeo. Porque eu só postei ontem falando sobre os signos, né? E só tinha um pouquinho a rotina. Quero peixe. Então eu vou postar, né? Por isso que ela tá junta aí. Rotina de sábado e domingo. Rotina do final de semana. Acho que eu vou chamar assim. Correndo antes que o som seja ligado novamente. Eu estou no meu banheiro porque eu estou tentando fugir da muvuca musical. De um lado flashback, de outro forró. E tá difícil pra gravar hoje, gente. Não vou negar, não. Tentei fazer o Instagram pro canal. Só que a gente tá sem celular. Né? Essa é da minha mãe. Pra quem acompanha o canal já sabe. A gente tá sem celular e no computador. Eu tô tentando postar foto, não vai. E tem divergência, né? Então precisamos realmente de um celular pra... Pra dar um up, né? Pra movimentar. Já que o povo curte o Instagram, o WhatsApp, essas coisas. Mesmo eu não sendo muito familiarizada com isso. Quando a gente conseguir um celular, eu vou também fazer esses lances pra... Que o canal prospere mais, né? Pra dar um novo up. Pra me comunicar diretamente com vocês também. Então quem puder ajudar aí, na descrição do vídeo tem. Estamos passando por um momento difícil, em que tudo pifa. Não temos como... É... Reconcertar, né? Com o chuveiro que... O banho é de... Três minutos no máximo, se não queima. Graças a Deus. E é de gol. A geladeira está consertada. A geladeira voltou. Sim. E? Por enquanto, está funcionando. Por enquanto, está fazendo gelinho. Será ontem à noite. Né? Por enquanto, é tudo ok. As panelas. Estou deixando na geladeira, porque... É resto. Então, tentem esquentar, né? No fogão. Sem micro-ondas, não tem como colocar em potes. Aí, muito trabalho, né? Tirar da panela, para pôr na panela, para pôr no pote, depois pôr na panela. E é merece. Só os dois. Brigando, brincando. Bom, gente. Bom, gente. Frango cozinhando, rezando para não voltar nenhuma música na hora que eu estiver fazendo os bolinhos, né? Com as coxinhas. Que saco. pra mostrar pra vocês o processo coxinha ou bolinho de frango de pobre não sobo nem nada, viu gente? ou lanelizeu não sou que nem vocês profissam não só mexo, mexo, enrolo, frito e foi pro bucho gente, aprendi uma técnica pra desfiar frango aí você pega a panela e faz assim aí eu acho que foi vamos ver ó, e não é que desfiar mesmo? contando com a ajuda de dona Elza para filmar as partes que eu não consigo filmar por ter só duas mãos e não três é isso aí gente, agora vamos partir pro bolinho é, bolinho de frango, sabe por quê? porque repara aí lá e não tem farinha de rosca o suficiente se eu tiver um punhadinho de burf é muito então vamos partir o bolinho, né? fazer o quê? tamo junto então o bolinho é simplesmente colocar a farinha de trigo e fritar e eu vou colocar a batata sim porque eu tô querendo saber esse gostinho do purê de batata num bolinho de frango bom gente, essa é a hora que já não tem mais luz né, claridade e tal e é quando acabou a música pra eu poder gravar meu vídeo então infelizmente não deu pra mostrar a feitura do bolinho de frango tô terminando de fritar aqui celular sem flash tá difícil tchau 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 E aí